Música Salve família, tudo bem com vocês? Espero que sim. Família, vídeozão de hoje aí, vou estar fazendo a comparação com vocês das gaiolas mais antigas do canal até as mais recentes. Eu quero que vocês comentem aqui embaixo se teve uma evolução grande ou não. Lembrando que eu não tenho todas as gaiolas desde o começo do canal até agora porque infelizmente família, não tenho casa, moro em um quartinho, então acaba meio que enchendo aqui e eu tenho que estar sempre me desfazendo. E hoje como foi dia de higienização, eu sequei algumas gaiolas, transferi alguns pássaros aí e vou aproveitar e gravar logo esse vídeo pra vocês, tá? Então é isso aí família, gostaria de agradecer a cada um de vocês que tá dando uma força aí porque pra quem me acompanha aí sabe que eu tô meio ausente do canal, tô meio adoentado e teve vários comentários positivos, vou deixar passando aqui na tela de vocês, tá? Então só agradeço família, muito obrigado pela compreensão, realmente eu tô meio adoentado mas é isso aí família, se Deus quiser eu vou melhorar e logo logo o canal vai normalizar. E no vídeozão de hoje, como eu já falei, a gente vai estar fazendo a comparação. Então a gente vai começar primeiro por essa gaiola aqui. Quem lembra dessa gaiola aqui família? Essa daqui foi a primeira gaiola invernizada do canal. Então família, como vocês podem ver, eu fiz ela como era no comecinho, a gente ainda não tinha aperfeiçoado mais aí as gaiolas. Ela tem o talinho grosso, ó, foi feita com o talo grosso mesmo e não fica lá essas coisas, né família? Mas dá pra quebrar um galho. As tabocas também família, quem lembra dessas tabocas aqui? Fiz muitas gaiolas aqui no canal com essas tabocas, tá? Essas tabocas aqui nada mais é do que pedaços de fios, isso mesmo, de eletrodomésticos, de ventiladores, televisão, é a parte da tomada de colocar na energia. Eu recortava, é, pra quem me acompanha aí lembra que eu recortava, colocava uns pedacinhos de fibra dentro pra dar essa, deixar ela bem firme aqui, ó, pra ela aguentar e acabava fazendo aí as tabocas das gaiolas. Eu também usava bastante galhos de moito e acredito que até hoje tem muita gente que usa. Então galera, uma gaiola muito boa, dá pra criar, não é muito bonita, como eu já falei foi uma das primeiras. Inclusive essa foi a primeira gaiola a receber o verniz. Eu fiz outra parecida com essa, bem parecida mesmo, idêntica a essa, que inclusive é até a logo do canal aí, mas ela não era invernizada. Então eu resolvi estar fazendo essa e invernizei aí e mostrei pra vocês que realmente dá certo invernizar, né? Então, os pisos dela, na época eu fiz de fran de família, pesa bastante. Pensa num negócio pesado, família, não recomendo. Muito pesado mesmo. Coloquei dois passadores nela, tem um aqui, tem outro aqui desse outro lado. Fiz o coxinho também, família, ó, com o coxinho completinha. Só os talos que eu não afinei, ainda não tinha a técnica, ainda não tinha aprendido a afinar, né? Na verdade eu já sabia que dava pra mim fazer umas gaiolinhas top, só que eu não tinha o incentivo de vocês. E conforme eu fui fazendo aí, vocês foram gostando, fui aperfeiçoando cada vez mais. Então, depois dessa daqui teve outras, né família? Mas como eu já falei, infelizmente eu não tenho mais, eu vou me desfazendo, porque aqui em casa em enche, família. Fica com muita gaiola mesmo. Em breve eu quero estar fazendo, família, sorteio dessas gaiolas. Eu ainda não fiz nenhum sorteio, família. Muitos de vocês me cobram, mas é por conta dos correus da minha cidade, família. Isso mesmo. Os correus são muito ruins. Então, por isso eu ainda não fiz nenhum sorteio. Mas eu acredito que vá melhorar aí. Se Deus quiser eu vou estar fazendo, família. Então, primeira gaiola aí, ó. Essa daqui é a que fica a minha Maria Fita. Uma gaiola muito boa. Então, primeira gaiolinha de verniz, envernizada do canal, foi essa daqui. Que até hoje é da minha Maria Fita. E esse aqui, galera, é o voadorzinho de faísque. Esse aqui já foi um pouco mais aperfeiçoado. Inclusive, eu não sei se foi antes ou depois, mas eu acredito que foi antes. Eu fiz um de 80 centímetros, que era o de melodia. Vou deixar a fotozinha aqui, pra quem não viu ver e pra vocês que viram se lembrar. Então, tá passando aí na tela a fotinha dele. Que, inclusive, eu não tenho mais ele, tá? Acabei dando ele pro parceiro aí, que fortaleceu a gente com aquela gaiola de campina. Isso mesmo. O parceiro fortaleceu a gente e a gente fortaleceu ele. Botei o voadorzinho pra ele e fiquei só com esse aqui, que é o de faísque. Esse aqui, eu já tava afinando mais os talos, ó. Como vocês podem ver, eu já tava dando uma afinadazinha. O talo já não tava mais tão grosso, ó. As taboquinhas já foram feitas de arame. A gente fez de arame, ó. Tá vendo, ó? Aqui já não é mais o cabo de tomada e nem as taboquinhas de galho de moitas. Aqui já foi feito de arame. Os pisos dele, família, já foi feito de cano PVC, ó. Pode lavar, não tem problema. É mais maneiro do que o frande. Inclusive, hoje, eu só trabalho com o PVC. Eu coloco bastante. Tem o coxinho também, ó. Que gaiola sem coxo, que eu não gosto, tá? Gaiola sem coxo e passador não dá certo pra mim. Então, galera, aqui eu já tava dando mais uma aperfeiçoada, né? Como vocês podem ver, ó. Já tem até os pegadoreszinhos. De algum tempo pra cá, eu venho colocando esses pegadores aqui. Porque vocês tão curtindo bastante. Inclusive, tem vídeo aqui no canal ensinando a fazê-los de carnaúba. Então, voadorzinho aí, ó. Esse aqui já ficou mais bonitinho, hein, família? Voador de 80 centímetros. E, claro, né, família? Teve também as gaiolas pegadeiras. Isso mesmo. Essa daqui, ó. Também foi feita com as tabuquinhas de arame. O talinho quadradinho, só que mais fino, tá? Não é um talo mais rígido, mais grosso, como o da primeira gaiola que eu mostrei. Também vernizado, como as outras que eu vou mostrar. E as que eu já mostrei, né? Vernizadazinha, ó. Com coxo. Uma pegadeirazinha completa, família, ó. Dois saprãzinhas na parte de cima. Ao saprão estilo morcego. É como a gente conhece aqui. Pegadorzinho também, ó. Os pegadoreszinhos que eu não deixo. Falta mais nas minhas gaiolas. Vocês curtiram bastante. E eu venho só trazendo. Então, uma gaiolinha pequenininha, ó. Ótima. Dá pra caber em todo canto, acredito eu. Dá pra levar pras campeadas aí. Show de bola, família. Com o passadorzinho aqui, ó. Então, como vocês podem ver, já teve aí uma pequena evoluçãozinha, né? Os talinhos, ó. Já estão mais fininhos, ó. Não tá aquele talo grosso, muito rígido. Aqui eu já tava dando uma afinada. E é como eu falei pra vocês, família. É só começar, família. Comecem a fazer que vocês vão adquirindo aí a experiência com o tempo. Quando eu comecei, vocês viram aí. As gaiolinhas não eram lá essas coisas. Mas conforme a gente vai fazendo, vai adquirindo experiência e vai melhorando cada vez mais. É o que eu digo pra vocês. O importante é começar. E depois que vocês começam, logo, logo. Vocês vão estar fazendo gaiolas aí até melhores do que a minha, hein? Bom, família. E aqui, teve a gaiola que veio pra bugar o YouTube, família. Isso mesmo. Essa gaiolinha aqui é uma gaiola prezeira pra azulão. Essa daqui vocês curtiram bastante. Por quê? Porque essa daqui eu já fiz ela no estilo das de tábuas, ó. Como vocês podem ver, a gaiola nem parece que é de talo de carnaúba, que é artesanal. A gaiola ficou show, ó. Até poleirinhos de luxo eu coloquei, hein, família. Essa daqui ficou show mesmo, ó. Pegadorzinho, ó, com a alça com gancho. Tem coxo também, família, ó. Tem o coxozinho dela aqui, ó. Vou tentar tirar aqui pra vocês, ó. Vendo? Tem coxo. Tem os dois pisozinhos. Coloquei um poleirinho aqui, ó. E como vocês podem ver, a diferença já é enorme, não é? Do talo grosso já se tornou aqui, ó, os redondinhos fininhos. E pra você que tem dúvida, ó, que pensa que o talo lasca, não lasca. É só vocês saberem trabalhar a carnaúba. Manter o furador sempre amoladinho e ter o jeito de trabalhar com a faca. Que isso aí vocês, como eu já falei, vocês vão adquirindo com o tempo, ó. Então, ó, essa daqui ficou show. Inclusive é a campeadeira aí do meu azulão. E eu quero ver vocês comentando aqui embaixo, hein, família. O que vocês acharam aí da evolução das minhas gaiolas, ó. Depois que eu trouxe essa gaiola aqui, vocês curtiram bastante. Teve muita gente aí que ficou impressionado. Inclusive até eu, que foi quem fiz, fiquei impressionado, família. Porque eu não sabia que dava pra fazer. Mas como eu já falei pra vocês, ó, o importante é começar, ó. Que a experiência vocês vão adquirindo com o tempo. Gaiolinha show, família. O azulão ficou destaque aqui. Inclusive já tem vídeo aqui no canal de campeada com ele nela, tá. Tem um videozinho aí de uma campeada. Então, galera, ó. Comenta aí embaixo o que vocês acharam da evolução das gaiolas. E depois dessa daqui, família. Vocês pediram pra mim estar trazendo só gaiolas assim. Com a madeirinha redondinha ou quadradinha bem fininha, né. Mas, na minha opinião, a redondinha fica melhor. Tô trazendo várias e várias gaiolas aí agora sim. Inclusive tem um em andamento que vocês estão me cobrando. Logo, logo eu vou terminar, família. Ainda não terminei essa daqui por falta de talo. E como eu tô adoentado, eu não tive como ir buscar, ó. Essa daqui também, ó. Duas portinhas. Falta dar uma mão de verniz, ó. Tá vendo, ó. Madeirinhas redondinhas. Mais arqueadas em um pouco do que aquela ali, ó. Então, pra vocês verem aí como fica, ó. Show de bola as madeirinhas redondinhas. Coloquei um detalhe na parte de baixo. Mas essa daqui é pra outro vídeo, tá. Então, vocês aguardem aí que logo, logo eu vou estar terminando ela, hein, família. E teve a outra pegadeira também, família. Que eu fiz aí com as madeirinhas redondas, tá. Como vocês podem ver, ó. Já não é mais as madeirinhas quadradas como a outra pegadeira que eu acabei de mostrar. Essa daqui, família, ficou show também. Tanto a cor como o modelo, né, galera. Porque eu coloquei esse detalhe aqui, ó. O certo ela era vinha só até aqui, tá vendo, ó. Mas aí eu coloquei o detalhe que é pra quando ela estiver armada, ó. Dar o destaque. Essa daqui, as tabuquinhas eu já fiz separadas. As voltas dela não é juntinha. Mas a madeirinha é igual a dessa gaiola aqui, ó. Tanto a cor da madeira quanto a largura, ó. Deixa eu armar ela aqui pra mostrar pra vocês. Essa daqui, ela é morcego também, tá. O estilo dos alçapão. Só que ela é quatro. Tem muita gente aí que conhece essa daqui. Então, ó. Pra mais simples, a gente coloca o aramezinho aqui, ó. E pronto. Vou colocar aqui na parte de baixo também. Que aqui tem mais duas. Essa daqui é show, viu, família. E tem vídeo aqui no canal, tá. O vídeo dela tá aqui no canal. Pra quem quiser ver, dá uma olhadinha aí. É só procurar aí que vocês encontram. Deixa eu colocar aqui. Pronto. Ela é assim, família, ó. E olha como ela fica, galera. Tando armada. Quatro sapronzinhas, ó. Aqui, ó. O poleirinho desce. As tampas também, ó. Desse jeitinho, família. E é isso aí, galera. Eu quero saber de vocês aí, na opinião de vocês, se teve uma grande evolução nas minhas gaiolas ou não. Então tá aqui, ó. Uma das primeiras que foi invernizada. Antes dessa daqui, teve outras, família. Que nem o verniz tinha. Ela era mais feinha. Mas, como infelizmente eu não tenho mais. Já expliquei a vocês o porquê. Acabei ficando com essa daqui. A de sabiá foi desmontada. Mas tem vídeo aqui no canal. Todas as outras que vocês quiserem dar uma olhada pra tirar as dúvidas, tá aqui no canal, tá. Então, dessa daqui, família. Com o talo dessa largura. A gente aí, ó. Já foi transformando nessas aqui, ó. Com o talinho redondinho. Show de bola, família. E até o sapão, família. Esse aqui foi feito recente. Tem vídeo aqui no canal recente. Foram os vídeos anteriores aí, ó. Esse aqui não tem verniz, ó. Mas eu quero mostrar pra vocês, ó. Que mesmo sem o verniz, trabalhado só na lixa, ó. Olha como dá pra deixar, família. Fica show de bola. Esse aqui é um sapãozinho simples. Qualquer um pode fazer. Tem vídeo aqui no canal, tá. Então, galera. É isso aí. O vídeo de hoje foi esse. Peço perdão aí por não ter mais as outras gaiolas. E mostrar pra vocês uma evolução melhor. Porque, infelizmente, eu vou me desfazendo. Mas, resolvi trazer só com essas gaiolas aqui. E, inclusive, família. Tem outras gaiolas que eu vou falar pra vocês, viu, família. Se essa daqui tá top. Vocês tem que ver as outras de um curso que eu tô gravando. Que em breve será lançado aí. Acredito que não vai demorar mais. Mas é isso aí, família. O vídeo de hoje foi esse. Muito obrigado. Tamo junto. Forte abraço aí pra todos vocês. E é nóis, galera. E é nóis, galera.